Eu sempre falo das pessoas hoje em dia, dos amigos e das famílias, e eu acho que o maior mal que nós temos com o ser humano chama-se orgulho. Às vezes eu cobrir espelhas de magoas pessoas, de diversas, e a gente tem que se falar dias, semanas, meses, e às vezes eternas. E só vai evidenciar a dependência depois que o cara passa para o outro lado. Então, numa questão chamada tensa, que nada mais é do que a gente vencer a si próprio. Então, era assim. O coração eu sei, nem sempre se escuta, mas valuda, valuda. O coração eu sei, nem sempre se escuta, mas valuda. Se quer me dar um beijo pra depois, faça a coisa certa, faça a glória por dois. Se quer me dar um beijo pra depois, faça a glória por dois. Se quer me dar um beijo pra depois, faça a glória por dois. Se quer me dar um beijo pra depois, faça a glória por dois. Se quer me dar um beijo pra depois, faça a glória por dois. Se quer me dar um beijo pra depois, faça a glória por dois. Se quer me dar um beijo pra depois, faça a glória por dois. Obrigada.